Então, a rejeição nesse momento, ela mede mais grau de conhecimento do que qualquer outra coisa, né? O prefeito Ricardo Nunes, que a gente, eu pelo menos preciso ficar o tempo todo me olhando aqui para lembrar o nome dele, ele tem 8% de espontânea, e daí quando você apresenta o nome, o cara começa a fazer aquelas sinapses, ah, esse é o prefeito atual, ele chega acima dos 20 e empata com o Boulos. Essa rejeição dele menor do que a do Boulos, não é porque efetivamente tem menos gente que não gosta do Ricardo Nunes, é que tem mais gente que não sabe quem ele é, né? Já o Boulos é muito mais conhecido, já disputou várias eleições recentemente, é natural que ele tenha uma rejeição mais alta. Mas eu queria destacar uma coisa aqui, que está nas entrelinhas, ou nos cruzamentos das tabelas do Datafolha, que eu acho que vai ser fundamental. O Boulos e o Ricardo Nunes só têm uma preocupação, chegar no segundo turno e os outros estão correndo atrás disso, né? O Marçal, como a Raquel já falou, com essa pesquisa que oscilou de 7 para 10, ele vai fazer um carnaval e vai ganhar mais seguidor dele lá, que é o negócio dele, como ele ganha dinheiro. Está certo que é um bom negócio para ele isso aí. O Datena pode convidar a Tabata para ser vice dela, porque ela tinha convidado ele para ser vice dela, agora ele pode fazer uma ironia e falar o contrário, né? Porque ele está acima dela, para a Tabata o resultado é muito ruim, e para o Datena é bom, com certeza é bom, para a Band talvez não seja tão bom assim, né? Porque talvez tenha que renegociar o contrato dele ali por um valor mais alto. Esse crescimento, ele sair à frente do Marçal até numericamente, embora estejam empatados, né? Mas eu queria chamar a atenção para um dado muito interessante da pesquisa, que é pouco divulgado. Segundo o Datafolha, e isso bate com as pesquisas de PEC, o Exibop, um terço dos eleitores na cidade de São Paulo se declaram petistas. É equivalente ao percentual que se declara evangélico. É muita gente, é 32%, 33%. E evangélicos é 28%. Então, e aí tem um cruzamento mais interessante ainda, que é, em cada cinco eleitores do PT que se declaram petistas, um se declara também evangélico. E o Boulos está com um problema, está com um teto para avançar nessa campanha, até agora pelo menos, justamente nesse eleitorado petista. Ele tem menos de metade dos votos declarados dos eleitores que se declaram petistas. E é, obviamente, o caminho mais fácil que ele tem para voltar a crescer nessa campanha. Para isso, obviamente, vai contar muito com o apoio do Lula. Mas, dentro desse eleitorado petista, ele vai ter que encontrar um discurso específico para lidar com esse quinto de eleitores petistas evangélicos, para os quais ele vai precisar ter uma agenda, talvez um pouco diferente, para tentar convencê-los a votar nele. Por isso que eu acho que esse cenário, mesmo que haja muitas variações daqui até a eleição, e é provável que isso aconteça, a tendência, para mim, é continuar a disputa centralizada entre Ricardo Nunes e Guilherme Goulos. E aí, Raquel, essa rejeição, e se você considera que teremos, talvez, o mais baixo nível de campanha, pelo que a gente já está observando até aqui, também já antecipando um assunto que a gente vai tratar mais à frente. Ah, está puxado, né, Diego? As campanhas eleitorais, no geral, com essa polarização aferrada no Brasil, elas não estão programáticas. Sim, tem muito desconhecimento ainda de vários nomes, o Boulos é um nome mais conhecido, é natural que ele tenha mais rejeição, mas eu acho que ele carrega também uma pecha, porque ele ainda não conseguiu suavizar muito a sua imagem. Ele vem trabalhando nisso, mas ele ainda não foi tão bem sucedido. Então, eu acho que tem uma parcela da população que tem uma resistência por conta da origem dele nos movimentos sociais, que tem uma resistência à questão da invasão, que ele vem do movimento, né, de invasão de prédios, resistência às posturas de política econômica, que ele sempre pregou, as pessoas que estão em volta dele. Recentemente, o episódio da rachadinha do Janones, que ele foi o relator e decidiu por arquivar. Eu acho que essas coisas todas vão pesar. Então, tem uma fatia do eleitorado, que na cidade de São Paulo, vale lembrar, Lula venceu, ela tem uma resistência a Boulos, né? A gente está vendo ele aí na imagem discursando, de terno e gravata, ele vai tentando suavizar essa imagem, mas ele enfrenta essa questão, ele enfrenta esse problema. Ele não é visto como um moderado. Ele vem do PSOL, que é um partido que é visto como um partido radical de esquerda. Então, a rejeição é um tema importante para Guilherme Boulos e é uma dificuldade que ele tem para chegar à Prefeitura de São Paulo. E eu queria chamar a atenção para um cenário que a gente precisa olhar, que é essa eleição sem Datena. Eu ainda não acredito que Datena vai levar essa eleição até o final. Eu acho que a gente sempre tem que andar de mãos dadas com a experiência, ele sempre desiste, ele tem um contrato muito favorável na Bandeirantes, ele é um líder de audiência na emissora e acho muito difícil ele levar até o final. E aí o Datafolha fez essa experiência, estou até olhando aqui os números, de para onde migram os votos dele. E 20% dos votos dele migram para Nunes, por mais, a gente talvez ache um pouco estranho, mas Datena tem muito voto na periferia e o atual prefeito tem voto na periferia exatamente por causa da força do caixa da Prefeitura, a Prefeitura está com o caixa cheio e está fazendo muita obra, 15% migra para Boulos, 10% migra para uma candidata que é mais desconhecida, que é a Marina e 8% para Marçal. Então, a gente precisa, quando analisar, enxergar essa disputa sem Datena. E aí eu acho que esses candidatos que vão representando, de alguma forma, uma terceira via, a tendência realmente, principalmente se o Datena desistir, é eles irem desidratando e cristalizando essa disputa de novo entre bolsonarismo e petismo. É, tem isso, né, Toledo? O Datena peça a chave e a gente sabe que o histórico dele é de desistências. Eu chamo esses candidatos de candidato tobogã. Começam no alto e é dali para baixo. É o caso do Russomano, caso histórico em São Paulo, né? Sempre começava as pesquisas lá em primeiro lugar, terminava fora do segundo turno, quando tinha segundo turno. E eu, sinceramente, não consigo enxergar, salvo algum desastre de comunicação, algum escândalo, algum terremoto, uma mudança no cenário dos dois líderes. O Ricardo Nunes, mesmo sendo um ilustre desconhecido, ele está, mal ou bem, conseguindo chegar em um quarto do eleitorado ali e com a máquina, né? A máquina, a Prefeitura de São Paulo, tem um poder muito grande, né? O cara está fazendo um mar de asfalto na cidade. Não é um asfalto muito bom, mas, enfim, é asfalto. E vai ter tempo de televisão. Então, ele vai se tornar conhecido, é inexorável que isso aconteça. O Marçal, ele não é franco-atirador. Ele está aí para ganhar espaço, causar... Está aí para ser prefeito, né? Está aí para realmente faturar em cima da imagem dele. E assim que ele ganha dinheiro, é assim que ele vai se portar. Não acho nem que ele seja digno de uma cobertura séria, para ser bem sincero com você, porque o cara não é sério, né? Mas, ele está aí, é um fato da vida. Tem que ser analisado junto. Ele vai atrapalhar os outros candidatos e vai causar muito ruído durante a campanha. Sobre a candidatura, a campanha negativa, é outro fato inexorável. Por quê? A gente sabe que no segundo turno, quem tem menos rejeição leva. Então, você tem que fazer uma campanha de desgaste. Os dois candidatos líderes vão ter que fazer uma campanha de desgaste um contra o outro. Como a Raquel já disse, o Boulos já parte de um patamar de conhecimento mais alto e de uma rejeição mais alta, por todos os motivos que ela já elencou. O Nunes vai sofrer esse processo de desgaste ao longo da campanha, quando vão aparecer denúncias de corrupção na prefeitura e outras cossitas mais. Então, vai ser uma campanha negativa. Vai ser uma campanha de quem consegue desgastar mais a imagem do outro. E o Pablo Marçal, nisso, vai ser o campeão. Porque é a única coisa que ele sabe fazer. Exato.